Com uma agenda repleta de jogos, o Tricolor anunciou a lista de 27 jogadores para as partidas fora de casa contra o Bahia e o Operário. No embate desse sábado, as atenções se voltam para as possíveis estreias de Edenilson e do goleiro Rafael Cabral. Alô, torcida imortal! É isso mesmo! Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tricolor. Eu te convido a se juntar ao nosso time. É só curtir e se inscrever para saber todas as notícias do Maior do Sul. Tamo junto! Bem como os retornos dos jogadores lesionados, como Diego Costa e também em especial o Carbagio. A escalação do Grêmio, porém, permanece um enigma. Desde março, durante as fases finais do gauchão, a equipe vem treinando com portões fechados e não permite sequer a observação do aquecimento pela imprensa. Essa semana não foi exceção. Com dois jogos por semana entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, é provável que o Tricolor faça mudanças pontuais. Essa tem sido a estratégia adotada por Renato para gerenciar o desgaste dos jogadores e reduzir o risco de novas lesões. Além das novidades já mencionadas, o treinador pode começar a contar com reforços vindos da própria equipe. Diego Costa deve retornar à equipe titular após duas semanas de recuperação. A última vez que o centroavante jogou foi na estreia do Brasileirão na partida contra o Vasco. Outro jogador relacionado é o volante Felipe Carbagio. O Uruguaio ainda não estreou esse ano devido a uma cirurgia no pubis. Ele voltou a treinar com o grupo há cerca de 10 dias, mas por estar inativo desde dezembro, deverá readquirir ritmo gradualmente, possivelmente entrando em campo durante as partidas.